E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler beti-beti-bolá Ler café com chocolate Ler beti-beti-bolá Ler café com chocolate Dezessete anos pra vestibular Pra encher o saco, tem que estudar Já tive essa idade, sei como é que é Mas tu tá lidando com uma mulher Vê se me obedece, tem que respeitar Você é gatinho, mas assim não dá Quero atitudes, quero atenção Tem que dar valor ao que tu tem na mão Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler beti-beti-bolá Ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler beti-beti-bolá Ler café com chocolate 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 Bebete, bebete e pô lá, lê café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar